Chegou novidades na vinte de luxo, é isso mesmo que você ouviu, tem novidades pra você na vinte de luxo, lindas roupas com qualidade e preço especial, apenas vinte reais, aqui você fica na moda e faz economia, venha para vinte de luxo, o Henrique Vasques três meia dois ao lado do hotel VIP em Cândido Mota. Vinte de luxo, venha nos conhecer, esperamos por você!